Mulher gosta de dinheiro, não é de ser quenga, não é de ser brinda, mulher gosta de dinheiro Presentei a tua mulher seu bicho do arroz, não fica assim agarrado, presentei a tua namorada Porque se você não lhe presentear, se ela conhecer alguém e começar a lhe presentear Ela vai confundir os presentes com o amor, nós confundimos Nós mulher confundimos o presente com o amor Nós confundimos, então você tem um marido Tem motivo de filho, hein? De casa é esse, de esquema, do quilamba O carro é só essa ca merda, de merda de idês Ou ca merda de x35 Pensam já que é grande as carro Então eu conheço agora um mano Tá me dando de presente por semana, um arroz, uma cobrada de dinheiro Tá me dando de cartão pra fazer comprar Como é que eu fico? Eu vou confundir que aquele tá me amando, que o bom marido não me ama Afinal você ama, mas só que você é crocotor Você é um amor e crocotor E aquele, às vezes não lhe ama, só que ele foder E tá ali da boa das coisas E ela vai confundir Que meu marido não me ama, que me ama o meu patrão Que me ama esse pai que lhe conheci Tá entendendo? Vai ser corno, meu bonito Vai ser corno Vai ser corno Tá brincando conosco, né? Nós mulher somos um bicho bem complicado Nós mulher somos um bicho bem complicado Confundimos um bicho bem Tá brincando conosco, né? Se não me confusa a toa Nós confundimos um bicho bem Então Vai ser corno Obrigado.